Shalom, shalom, a paz de Deus para todos vocês. Eu estou muito feliz, porque esse é o dia 2 da nossa campanha rumo à Páscoa, uma campanha de milagres e para aprender um pouquinho mais, porque deixar para pensar o que Jesus fez por nós só no domingo de ressurreição. Não, vamos pensar todos esses dias, ler, meditar, o nosso devocional esta semana é completamente voltado para a Páscoa e tudo que ele fez por nós e os milagres que ele libera ainda sobre a nossa vida. Bom, nesse segundo dia nós vamos falar sobre o perdão perfeito. Quando a gente fala de perdão, talvez você pense só na cruz do Calvário, mas a minha trajetória com vocês começa no cenáculo. Quando Jesus, ontem nós falamos sobre Jesus falar sobre o plano perfeito, o amor perfeito no cenáculo, mas no cenáculo ele realizou o perdão perfeito. Como assim? Quando ele chega, ele entra no cenáculo para celebrar a última ceia com os seus discípulos. Ele diz o seguinte, em João capítulo 13, está escrito a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, singiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Eu vou parar até aqui, só para você entender este perdão perfeito. Por que perdão perfeito? Porque quando Jesus lavou os pés, era mais do que uma lição de humildade. Ali tinha a lição do perdão. Porque ele lavou o pé de Pedro que o negaria. Ele lavou os pés de Judas que o trairia. Ele lavou os pés de cada discípulo que o deixaria sozinho no Getsemane, na cruz. Que não estariam na porta do túmulo no momento da sua ressurreição. Ele estava, era um perdão antecipado. Sabe como é perdão antecipado? É você saber que as pessoas com quem você convive, na igreja, na sua casa, no trabalho, elas são tão imperfeitas quanto você. E você releva. Quando algo acontece de errado, você releva, você aceita o pedido de perdão. Você perdoa, você não fica guardando mágoa. Aí sim, a unção de milagre vai estar sobre a sua vida. Como você quer céus abertos sobre a sua vida, se você mantém pessoas presas no teu coração? Hoje é dia de liberar essas pessoas. Porque isso traz benefício emocional, físico e espiritual. O perdão traz benefício emocional, porque você não vai ficar amargurado, entristecido, angustiado. Traz benefício espiritual, porque o céu abre. Jesus disse que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, primeiro tem que resolver, para depois voltar para orar. Ou seja, o céu fica fechado enquanto você não perdoa. E também o benefício espiritual, porque você, o físico, que nós ainda não falamos, porque você não vai ficar adoecido por causa da amargura, da tristeza, da angústia. Então, o perdão perfeito começou no cenáculo. Abriu o céu para grandes momentos que aconteceriam depois do cenáculo. Depois do cenáculo, eles foram para onde? Para o Getsemane. Lá no Getsemane, falharam com Jesus, dormiram. Ele pediu três vezes, persevera, fica firme, ora comigo. E eles, a começar pelo círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago, João e todos os outros. Judas já não estava lá, porque tinha saído para trair. Já tinha onze. Então, quer dizer, no erro, está só Judas que traiu? Não, no erro, está, estão os onze que falharam com Jesus. Você vê como as pessoas são falhas? Principalmente no momento que você mais precisa. Mas o seu foco não são as pessoas. O seu foco é o céu. Deus nunca falha com você. Mas ele está falando, aprende comigo o caminho do perdão. Quando Jesus acabou de orar, em Lucas capítulo 22, Ele está no Getsemane. Mas eu quero, na verdade, que você abra comigo João capítulo 18. Lucas capítulo 22, ele fala, por ele ser médico e por ter pesquisado, Lucas, ele descreve essa cena do Getsemane com muitos detalhes. É ele que fala que Jesus suou sangue, que o anjo veio para consolá-lo. Mas em João 18, eu gosto do que João descreve o que Jesus falou para os soldados quando vieram para prendê-lo. Está escrito em João capítulo 18, a partir do versículo 6. O que eu vejo aqui de perdão de Jesus, o perdão perfeito? Lá no Getsemane, Jesus perdoou os 11 discípulos, Jesus perdoou Judas, o traidor, Jesus perdoou os soldados do templo que vieram buscá-lo, Jesus perdoou Malco, que é um dos soldados e que foi ferido por Pedro, que cortou a sua orelha e Jesus curou a orelha de Malco. Olha quanto perdão liberado. E o que aconteceu com todo esse perdão liberado? Poder do céu. Ele estava ensinando para a gente, quando vocês caminharem, pelo que eu estou ensinando vocês, vocês viverão céus abertos. E o que aconteceu? O poder de Jesus, a glória de Jesus sobre aqueles soldados, eles caíram por terra, não conseguiram nem ficar em pé, mas o Jesus falou assim, não, tudo bem, sou eu que estou entregando a minha vida. Perdão perfeito no cenáculo, perdão perfeito no Getsemane, perdão perfeito na cruz, porque quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, Lucas capítulo 23, o Senhor diz a partir do versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda, mas Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava perdoando só os malfeitores que estavam falando, impropérios, e a gente vai ver que ele perdoa ambos e um agarra a oportunidade de salvação e o outro não. Jesus, ele perdoa todo mundo, ele perdoa a mim, ele perdoa você, ele perdoa os romanos, ele perdoa os religiosos, ele perdoa os discípulos, ele perdoa a humanidade, foi o perdão de Jesus ali na cruz do Calvário. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Depois que eles tiverem um encontro comigo, vão ser pessoas transformadas. Ele já estava perdoando por antecipação Paulo, Olha, aqui na cruz do Calvário, Paulo ainda nem me encontrou, mas eu já estou perdoando Paulo, porque Paulo, ele de perseguidor, ele vai se tornar um perseguido. De perseguidor, aquele que matava, um assassino, ele vai se tornar um doador de vidas. Haverá grande transformação. Jesus, ele não olha para a gente como nós estamos, mas como seremos, como ficaremos depois de termos um grande encontro com ele. Então, hoje é o dia do milagre, porque você hoje vai tirar o dia para perdoar pessoas que você mantém presa no seu coração, e você vai receber também o perdão de Jesus de uma forma mais especial hoje, porque Jesus, ele abriu o céu sobre você quando ele te perdoou, ele me perdoou, ele te perdoou, e nesta caminhada rumo ao milagre de Páscoa, nós vamos orar por todas as causas impossíveis. Todas, porque Páscoa é tempo de milagre. Aconteceu um grande milagre para a geração de Moisés, como nós vimos ontem. Aconteceu um grande milagre para a geração de Josué, porque na Páscoa, em Josué capítulo 5, ele estava diante da Terra Prometida. Que grande milagre eles viveram na Páscoa, esta geração que iria entrar, liderada por Josué, na Terra Prometida. Então, que você entre na sua Terra Prometida, em nome de Jesus, escreva aqui os seus pedidos, porque nós vamos levar todos eles para domingo, lá na nossa celebração de Páscoa, para estarmos orando. Mas vamos estar orando todos os dias, até a Páscoa, por todos esses pedidos. Agora, compartilhe a oração com alguém, diga, olha, hoje é o dia 2, mas dá tempo ainda de você fazer a campanha. E faça também o dia 1, volte para o dia 1 e faça a campanha desde o dia 1. Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom saber que o Senhor é o Deus de milagres, é o Senhor que abriu na Páscoa o Mar Vermelho para o povo passar, o Senhor que abriu o Jordão para o povo passar, é o mesmo Deus que abre agora caminho onde não há caminho. Olha para cada um desses pedidos que são impossibilidades. Para o Senhor, nada é impossível. Por isso, Senhor, começa agora, nós clamamos a tocar essas situações irreversíveis, porque o caos é matéria-prima para um Deus tão maravilhoso como o Deus que servimos. Te amamos, confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos, Senhor, nesta unção de milagre na Páscoa, Senhor, entra em cada casa com a Tua glória, manifesta o Teu poder com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua provisão, Senhor, com a Tua cura, com a Tua libertação, em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, porque sabemos que o Senhor nos ouviu, em nome de Jesus. Muito bom estar nesta campanha com você, não saia sem antes você curtir, para ajudar que essa oração e essa campanha chegue a muitas pessoas, ajude compartilhando e não perca amanhã, dia 3 da nossa campanha, Rumo à Páscoa. O Senhor te abençoe.